Fala galera do Auto Giro Brasil, bem-vindo ao canal, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like ou um comentário, beleza? Eu tô trazendo pra vocês a invenção do seu Zé, muito louca, ele fez um motor de latinha de refrigerante, um motor a vapor, e tá pra qualquer um fazer, o cara é criativo né, mas a gente brasileiro, a gente tem um dom da criatividade né, então assista aí o vídeo aí, e se inscreve aí no canal hein, beleza? Valeu! Agora eu vou mostrar a minha segunda invenção maluca, que foi esse motor aqui que você está vendo, um motor totalmente de lata, que eu construí, pra mim construir esse motor, eu, isso aqui, a polia dele, são quatro DVDs, que eu colei um no outro, aqui eu construí um eixo vira brequinho, você tá vendo, essa aqui, essa primeira latinha, que é uma lata de cerveja, ela funciona aqui como uma tampa de tucho, aqui essa partezinha do meio amarelo, é uma latinha de, de score, que eu cortei, essa parte aqui é o cabeçote, e essa parte de baixo aqui, vem sair aqui, é uma lata de Coca-Cola, que isso aqui é o cilindro quente, e, e aqui, eu tenho, construí uma biela, do cilindro quente, o eixo vira brequinho, e aqui a outra biela, do cilindro frio, que isso aqui é o cilindro frio, é, é uma tampa de iogurte, e uma borracha, é, de bola de, de bexiga, uma bola, uma bola de açúcar, que é um silicone isso aqui, e aqui, essa parte aqui do meio, essa e a de baixo, isso aqui é uma lata de polpa de abacaxi, e essa outra de cima, é também outra lata, só que de outra marca, que essa parte de baixo, aqui, é a fornalha, e essa parte aqui do meio, é o radiador, e eu construí também, essa lamparina, que esse motor funciona álcool, para isso, temos que colocar álcool, álcool nesse candinheirozinho, que ele já está com álcool, e nós acendemos ele, e colocamos lá de baixo, e quando aquecer, o motor, com certeza, irá funcionar, e aqui também, eu coloquei só essa talba aqui, para quando o motor estiver funcionando, ele não inventar de virar, porque é uma rotação, eu acredito, que ultrapassa das duas mil RPM, então, para você ver, vamos, vamos colocar para funcionar, eu vou acender a lamparina, mas antes de, de acender a lamparina, eu vou pegar esse copinho aqui, que já está com água, que eu já deixei preparado, e vamos pôr a água no radiador, pronto, colocado a água no radiador, agora eu vou pegar aqui o isqueiro, e vou acender a lamparina, e vamos colocar, aqui debaixo, esperar algum instantezinho, que aqueça, para a gente poder dar a partida inicial, e eu acho que já está bom, eu vou dar a partida inicial, e aí está, a medida dele ainda, agora tu vai começar a pegar a rotação, a medida que vai aquecendo, está aí para você ver claramente, ele ainda está aumentando de velocidade, se eu tirar a lamparina, ele ainda continua trabalhando na embalagem, porque ainda o ar está quente, a medida que o ar vai esfriando, ele vai perdendo a velocidade, se eu colocar a lamparina novamente, ele começa a aquecer, aí ele vai, totalmente, vai começando a pegar a velocidade novamente, e aí está, e já aumentou a velocidade, e ele é um motor que ele tem bastante força, fica quase que impossível de parar ele aqui, segurando no eixo aqui ó, tem bastante força, ele agora atingiu a velocidade máxima, acredito que ele está acima de umas duas mil RPM, vê, 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 vê no outro lado, vê, 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 v E aí está, Berta. Esse motor, ele poderá funcionar também com um pouquinho de vela, porém com a velocidade reduzida, porque a vela tem menos pressão do que o álcool. E aí, se eu deixar aí, ele vai funcionar até o álcool aqui da lamparina acabar. Aí você está vendo, beleza? Eu acredito que você vai gostar mais ainda e quando estiver aí, ele vai fazer um motor desse para você, beleza? E aí está, sem problema nenhum. Esse motor aqui tem casado grande, é um grande sucesso. Eu tenho mostrado alguns amigos, todas as pessoas ficam admiradas, beleza? Hoje é isso aí, tchau e fica com Deus. Aí está aí, ele tem um barulho, a zoadinha dele é bem legal, tá vendo? Eu vou parar porque senão não tem como eu enviar o vídeo que fica longo.